Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na empresa Traylermar, que nós já conhecemos, porque nós já alugamos o outro com eles, né? E nós vimos aqui, conhecem o quê? Fazer um tour pra vocês do mini trailer, da Apollo Trailers, tá? Que eles também fazem locação. Então eu vou mostrar pra vocês tudo por dentro, o Fabinho vai mostrar por fora. Já começa aqui com a escadinha, né? Que ela fica embutida, a gente já tirou ela. E vamos então comigo, vem comigo. Entramos aqui, aí aqui tem a porta, tem essa redinha maravilhosa aqui pra você. Olha que legal isso aqui, é um imazinho, ó. Filma aqui de perto pra eles verem. Olha essa opção aqui, gente, que legal. É um imazinho, não é nem um velcro que o pessoal usa. Olha que legal, amei isso daqui, esse detalhe. Show de bola. Então tá, agora nós vamos aqui, quando a gente já entra no trailer, a gente tem aqui esse espelho lindo maravilhoso, vocês estão vendo o Fabinho aí. Dá um tchau aí, amor. Aí, ó, vamos abrir, porque aqui é o banheiro. Isso, banheiro. Então, eu vou ter que sair, né, pra ele mostrar aqui. Mostra aqui o banheiro. Tem que ligar a luz ali, né? Isso, agora ficou bem bom. Isso. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o... Dá pra eu vir aqui? Deixa eu ver se tá. Tá, sim. Ó, coubeu aqui, tranquilinho, gente, tá? Ó, aí aqui tem o box, vamos ver se ele consegue mostrar. Tem o box, gente, o box separado. Eu sei que ocupa mais espaço, mas é maravilhoso, tá? Tem a clarabóia lá em cima, aquela ducha maravilhosa que a gente sempre recomenda pra vocês. É um investimento que vale a pena, sabe? Ui, tirei aqui. Deixa eu pôr. Aí, você fecha aqui, tá? Tem a piazinha bonitinha aqui, olha, vem pra cá. Tem um armário aqui também, que esse armário é aqui onde fica a coisa do gás, né, gente? Aqui, ó, e tem o porta-treco. Eu amo esses porta-treco. Tomada aqui 220, mais um espelho. Isso aqui é a caixa de deterritó? Esse é um vaso muito utilizado na Europa e aqui no Brasil tá sendo utilizado também, que é o vaso cassete. Ah, é o cassete. Ele é um vaso em formato privado, pessoal, só que ele tem um compartimento lá fora que você tira. Ele funciona parecido com o porta-pote, mas ele é mais moderno. Ah, então daqui a pouco você mostra. Porque você retira lá por fora. Daí depois eu vou explicar pra vocês, tá? Isso. Agora vamos mostrar o armarinho aqui. Aqui tem o armarinho, tá? A pia aqui com água, tudo certinho. Opa, fecha o armarinho. Só mostra pra eles que o cassete ali, ele tem uma descarga própria ali, ó. Olha lá. Ah, o cassete, ele tem a descarga desses... Ó, lá atrás, lá, ó. E aqui? Essa estrelinha lá no botão, lá, ó. Ó, o cassete tem a descarga própria deles aqui, tá, gente? Ó, aperta ali o botãozinho laranja. Ele é todo moderno. Ele é super moderno. Estamos aonde? No quarto, né, gente? Aqui o quarto. Esse trailer são pra quatro pessoas, tá? Então aqui tem as beliches. Muitos porta-trecos, claro, né? Olha aqui. Olha que enorme isso daqui. Cabe muita coisa aqui dentro, gente. É enorme aqui. Cabe bastante coisa. É... Deixa eu ver se é confortável isso daqui. Ai. Ai. É um colchão bem confortável. Olha só. Cabe eu bem tranquila aqui. Ui, deixa eu vir mais pra cima, assim. Bem de boas. Ó, show. Bem gostoso. Tem a janelinha aqui. Sabe que essas janelas, como você já virou num tour do motorhome nosso aí, que tem? Elas têm aqui a questão, o sisteminha da telinha, tá, gente? Gente, telinha em motorhome é vida, tá? Não economize não, porque, gente, nós já alugamos um. E o que entra de mosquito, se não tiver telinha... Ó, esse daqui é o blackout. Ó, que maravilha. Deixa abertinho aqui, né, gente? Temos uma luminária aqui também nessa... Olha, olha só. Super independente. Você que tá aqui na beriche de baixo, quer ler, fazer alguma coisa, olha aqui que luminária top, tá vendo? Ó, show de bola. Tem aqui também a tomada, né, pra você carregar seu celular, enfim. E aqui em cima, a mesma coisa. Elas são independentes. São outra tomadinha lá e outra lampadazinha ali bacana, tá? Pra pessoas ficarem independentes e a janelinha. Aqui, nós temos a clarabóia e essa iluminação maravilhosa aqui, né, gente? Maravilhosa de leite. Agora nós vamos para a nossa cozinha. Pra quem ama cozinhar e se... E quem não ama também, tá? Uma cozinha é sempre necessária. Então, é assim, ó. Aqui é a cozinha. Olha o tamanho dessa pia, gente. Tô chocada. Que pia... É, pia não, cuba, né? Que cuba maravilhosa. Ela é enorme. Aqui tem meu sistema de água quente, água fria. Aqui o cooktop. Os armários com esse sisteminha de trava super moderno, né? Opa. Olha que legal, entendeu? Ela fica assim, tá não atrapalhada. E você faz isso. Olha, gente, que show! Olha a fundo do armário aqui. Cabe bastante coisa. Colocar as coisas de cozinha. Olha, aí você vir aqui, trava de novo. E você não, né, não tem perigo de você se enroscar. Aí, olha que armário enorme aqui pra colocar as vasilhas, coisas de cozinha. Muito show. E aqui a geladeira, né, gente? Geladeira é o quê? 12 volts, é claro. Aí tem um sisteminha aqui de trava, ó. Esses negocinhos aqui, gente, é super tranquilo pra vocês comprarem nos armarinhos. Sei lá onde que compra isso. É nos armarinhos, eu acho, tá? Olha aqui como que é a geladeira. Ela é bem grande. Ela é bem espaçosa. Cai bastante coisa. Olha, cabe bastante coisa nessa geladeira, gente. Cabe mesmo. Você, às vezes, parece que não... Ai, não cabe nada. Quando você vai usar, você vê o quanto cabe. Coisas aí. E a trava, né, pessoal, não adianta. Pode ser a geladeira mais linda e maravilhosa. Tem que ter trava. Por quê? Porque senão, quando o carro faz as curvas, já era, né? Cai tudo, não tem jeito. Tem uns armários aqui de cima. Esse daqui é o espaço pro micro-ondas, tá? O micro-ondas, ele agora tá em manutenção. Mas é um espacinho pro micro-ondas super bacana que vem aqui. E essa... Gente, esse... Eu tô encantada que vocês têm linha de trava. Olha, eu tô encantada, gente. Sério. Aqui mais um armário. Olha, tem bastante armários aqui, gente. Muito legal. Armários é importantérrimo. Aí vamos deixar pra ligar? Sim. Agora eu apresento pra vocês a sala, gente. Uma sala muito gostosa. Espaçosa. Olha aqui. Ai. Cabe perfeitamente aqui pra quatro pessoas, tá? Tranquilo pra almoçar, jantar. Essa mesa, é claro que ela é desmontável. É a Adnetic, né? O pessoal chama. Olha aqui. Olha que linda aqui essa... Claro que a visão aqui é da empresa, né? Que nós estamos aqui, né? Xeretando a empresa. Mas, olha que linda aqui que fica a visão. Você tá num lugar bacana, almoçando com aquele... Pega aquela natureza maravilhosa. Imagina, tá? Imagina, tá, gente? Aí, essa daqui é a sala bem ampla. Aqui tem uma TV. Bem bacana. Olha, gente, e quanto armários que tem aqui. Ai, vamos dar uma olhada nesses armários? Que eu sou dessas, que fosse tudo, né? Vamos lá. Olha aqui. Uau. Cabe muita coisa, gente do céu. Cabe muita coisa nesses armários. Show de bola. Aqui tem outro armário, ó. Enorme também. Ai, nossa. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem tomadas. Os controles muito organizados. Olha só. Aqui tem umas luminárias. Olha, que fofinho. Às vezes você quer ficar aqui, lendo, fazendo alguma coisa ali na natureza, no escuro. Acende a luzinha. Ah, e esse trailer tem o quê? Ar-condicionado. Muito bem ar-condicionado. E agora vamos ver como que isso daqui vira uma cama. Vocês vão descobrir agora. Então, pessoal, quando a gente tá com um pouco de pressa aqui, não vou montar exatamente a cama pra vocês. Mas olha só. Esse sistema aqui, coloca o pé pra lá. E daí vem aqui, ó. Coloca essas almofadas aqui assim. Entendeu? Dos dois lados aqui. Fica uma cama de casal enorme, tá? Ó, fica uma cama de casal bem grande aqui, tá bom? Bem legal isso. Porque é pra quatro pessoas, né? Então, mas vocês entenderam. Fiquei aqui na frente, né? Vocês entenderam. Faz isso aqui e tal. Baixa ele, coloca as almofadas. Então, gente, é isso. Agora eu vou fazer um geralzão aqui pra vocês verem, né? Ele é bem pequenininho, mas ele é super compacto. Tem tudo que você precisa. E esse espaço de circulação dele aqui eu achei fantástico. Pra gente que nós locamos uma van, esse espaço aqui, gente, nossa, é muito bom. O da van é muito mais estreito. Sabe? Esse espaço de circulação aqui eu achei fantástico mesmo. Ele parece realmente uma mini casinha compacto, mas ao mesmo tempo espaçoso e oferece tudo que você precisa praticamente numa casa, né, gente? Então, assim, nós gostamos muito. Achamos bem bacana. Vou mostrar pra vocês a parte externa desse trailer. Pra começar, nada mais, nada menos do que uma cozinha externa, né? Você abriu a portinha, você já tem a cozinha aqui pra você poder fazer aquela refeição externa contemplando a natureza ou o mar, né? Temos aqui, ó, torneirinha, fogãozinho de uma boca e se você puder mostrar aqui ainda, tem um armarinhozinho aqui ainda, ó. Que dá pra você colocar as coisas aqui embaixo, ó. Pode guardar as suas coisas aqui que você vai usar pra cozinhar na parte externa, tá bom? Muito legal isso aqui. O toldo, né, que está fechado. Junto com o toldo nós temos ainda uma iluminação pra noite, caso você precise usar ali à noite, né? E a janelinha da cozinha que pode ficar aberta ali. O respiro da geladeira, né? Que eles fazem com esse respirinho geralmente. Aí nessa parte aqui, nós temos a parte onde fica guardado, não está aqui agora, o gás, né? O gás ele vai guardado aqui nesse compartimento e mais algumas coisas de uso do trailer. Mangueiras, cabo de energia, né? Toda essa parte que você precisa. Trailer também já é com um sisteminha bem bacana de freio aqui já, né? Tá aqui o sisteminha de freio da Alco, que é bem conhecido. Janela também. Esse janelão aqui que é o da sala, ele pode ficar aberto na hora que você está com o trailer estacionado. Fica bem legal. Desse lado aqui, pessoal, nós temos também a área de respiro do ar-condicionado, né? Que é essa parte aqui, ó. Se você observar bem, temos aqui a área de respiro do ar-condicionado com bastante segurança, né? Aqui temos, muito legal nesse trailer, esse item aqui, ó, que é uma ducha externa. Você está na praia, está em algum lugar que você precisa, né? Dessa ducha externa, só ligar aqui, sai com água quente e fria, né? Como todo padrão do trailer. Aí aqui nós temos uma outra grade de respiro. Aqui temos a energia externa, né? Quando você está parado no canto, você vai precisar plugar aqui para a energia externa. Aqui embaixo nós temos a torneira de água servida, né? Que é aquela água que vem da pia, né? Ali que você pode descartar ela de uma forma correta e é uma água mais limpa, que é a água cinza que a gente chama. Aqui nós temos a parte do abastecimento de água do trailer, né? Ó, potável, né? Aqui no caso, quando você para no posto, você quer pôr aqui uma água potável, você pode pôr aqui. E aqui tem aquela água quando você está no camping, que você quer deixar a água conectada já de forma direta no trailer. E aqui tem aquela parte, né? que está sendo usada muito nos trailers agora, que é do cassete, né? É do banheiro. Que é o porta-pote moderno, né? Que você, em vez de ter que destacar dentro do lado do carro, você destaca aqui. Destacou essa bolsa aqui, ó. Você colocou aqui, puxa, né? Ele tem aqui essa alça aqui, ó. Deixa eu ver se ela abre. Deixa eu ver aí. Eu não estou conseguindo abrir aqui, pessoal. Mas ela vem a alça aqui e você leva o banheiro, né? Para você descartar da forma correta. Descartou, colocou ele aqui de novo. Fechou. Fechou. Você já está com o banheiro de novo limpinho para você usar, tá bom? Então aqui fechou aí, está tranquilo. Aqui atrás, né? Tem a parte de clarabóias lá em cima que a gente consegue enxergar que ventila bem o trailer, né? E aqui atrás, ó. Muito bom. Temos câmera de ré. para você conseguir manobrar legal. E aqui é a parte, né? Da empresa. Tudo bonitinho. Os calços, né? Que é muito importante. Muito importante. São calços frontais e traseiros quando você está com o trailer estacionado, né? Para você poder deixar ele numa posição correta até para dormir, né? Retinho dentro do trailer, tá bom? Muito bom aí. Essa é a parte externa do trailer. Então, pessoal, eu sei que vocês estão curiosos para saber o valor da diária de uma coisinha fofa como essa daqui, tá? Então é o seguinte, a diária de um trailer como este está a partir de 360 reais, claro, na data deste vídeo, porque eu não sei quando você está olhando este vídeo agora, né? Então, olha aí a data, tá? Mas eu vou deixar aqui o link da empresa certinho e, olha, se você falar que você veio através do canal Vamos Que Vamos Viajar, a Cris, a Trelemar, ela vai fazer algo especial para vocês. Não deixe de falar do nosso canal que ela vai fazer algo show de bola para vocês, tá? E vocês vão gostar muito. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, né? Tá certo? E também acompanhe a gente lá no Instagram que nós estamos colocando bastante conteúdo para vocês lá, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais. Tchau!